Olá, meus amigos! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, né? Hoje vamos fazer um passeiozinho, um voo exploratório clássico aí, né? Que todo mundo gosta, todo mundo que pilota drone. Ó, deixa eu já começar aqui com o zoom out, ó. Tô aqui pilotando de dentro do carro, né? Olha aí que sensacional, ó. Pessoal, deixa eu fazer uma passagemzinha abaixo aqui, ó. Vai ser um voo bem dinâmico hoje, tá? Olha aqui, ó. E eu vou começar assim, ó. Colocar a câmera reta aqui, né? Vou começar passando debaixo desse fio aqui. Aquele clássico exploratório, bem baixinho, né? Olha aí que legal, ó. Isso tudo aqui a gente ensina, tá? No curso de pilotagem de drone aí, ó. Você que quiser participar do nosso curso, tá? Entre em contato com a gente aí. Através de mensagem direta no nosso Instagram. Arroba juliobite__hob, tá? Manda uma mensagem lá. Vou estar deixando o link aqui embaixo. Vou estar deixando o Instagram aqui embaixo nos comentários. No primeiro comentário fixado, tá? Pra você que é de BH e também da grande BH. Pra poder aprender a pilotar drone aí, pessoal. Muito bacana. Olha só. A gente vai fazer aquele clássico voo exploratório aqui, bem baixinho, né? Muito obrigado a você que já é inscrito aí no nosso canal, tá bom? Deus abençoe sempre. Valeu. O tempo tá meio nublado, mas tá bacana. Aqui eu vou baixar um pouquinho a câmera aqui, né? Pra quebrar um pouco do reflexo do sol aqui, pra calharia um pouquinho mais. Vamos pegar aqui a trilha aqui, ó. Acho que tá tranquilo, não tem ninguém, né? Mas eu já vi uma pessoa ali embaixo. Tá aqui mais longe. Vamos fazer o voo exploratório. Olha aqui, pessoal. Que legal, olha. Então a gente vai tranquilinho, né? Aí prestando muita atenção. Estudo que a gente ensina no curso também, tá? Olha aí que legal, ó. Então com pouca chuva, pessoal, que teve aí, ó. Já melhorou bastante a paisagem, né? Pra quem já me acompanha há mais tempo, já deve ter visto o vídeo dessa região aqui, tá? Olha aqui, ó. A gente vai fazendo aquele passeio como se estivesse caminhando aqui, ó. Legal demais, hein? Quero mandar alguns abraços aqui, tá? Eu não vou lembrar de todo mundo que me acompanha, mas olha só. Vou mandar um abraço aí pro meu amigo Guilherme do canal Tecnologia Drone, tá bom? Forte abraço aí. Tá sempre comentando nossos vídeos. Tá sempre curtindo aí nosso conteúdo. Olha aqui, pessoal. Aqui na frente é um campo de futebol, ó. Mandar um abraço também pro meu irmão Júlio César Escultor, tá bom? Faz um trabalho sensacional aí, ó. Ele faz réplica de navios históricos, pessoal. Muito legal. Eu vou estar deixando o Instagram dele aí pra vocês conferirem também, tá? Ele tá sempre aí fortalecendo aqui o nosso trabalho. Agora, pessoal, a minha intenção é o seguinte. Eu tava querendo muito fazer um exploratório pra chegar lá naquela árvore lá em cima, ó. Passar bem pertinho dela. Aqui, ó. Vamos curtindo aqui a paisagem. Olha assim, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. É caminho de... De... De vaca, né? De cavalo, aqui, ó. Então aqui costuma ter muito... É... Muito animal, né? Muitos animais. Vaca, cavalo. Eles ficam pastando aqui. Aí fica essa trilhazinha aqui. Eu, particularmente, não fui ainda a pé. Não fui a pé aqui nessa... Olha como é que tá ventando, ó. Ó, 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 ó. Vamos passar... Opa, 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 opa. Tá vendo, pessoal? Tem que pilotar e prestar atenção aí, ó. Porque qualquer coisinha, drone, não sabe como é que é, né? Olha aí, ó. Vamos passar bem suave aqui. Opa, cortando grama, hein? É, foi perto, hein, pessoal. Um pulinho aqui, ó. Mas aí, ó. Olha só. Tá ventando um pouquinho hoje. Não tá ventando muito, né? Esse drone aqui, ele tem uma resistência a vento aí de até 38 km por hora. Não que a gente vai colocar ele em condições extremas, né? Pra não correr risco também de perder o equipamento. Mas olha só. A gente tem que voar prestando bastante atenção aqui, ó. Desviando os obstáculos. Olha aí, ó. Tá vendo um galinho seco desse pegar na hélice aqui, ó. É chão. É chão na hora, meus amigos. É chão mesmo. Olha aí, ó. Vamos subir aqui. Desviar do galinho. Tem que ficar bem atento aí. A gente já tá chegando na árvore aqui, ó. Olha que árvore linda, olha. Olha que perfeição de Deus, pessoal. Tá florido, olha. Já tá na época de florir, né? Vamos fazer uma passagem aqui, ó. Olha aí o galho seco aí em cima, ó. Tem que ir desviando de tudo isso aí, ó. A graminha aí, ó. Opa! Tem galho aqui em cima, né? Tem os galhos da árvore aqui em cima. Vamos baixar um pouquinho. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar a parte de baixo dela aqui pra vocês... Vêem que beleza isso aqui, ó. O mato tá até alto, olha. Olha aí, pessoal. Tamo debaixo da árvore com drone aí, ó. Legal demais, hein? Olha aí, ó. E aí, você já subiu no galho de árvore assim? Quando você era criança. Eu já subi muito, viu? Olha aí que legal. A gente sobe lá em cima e fica olhando, né? Muito gostoso, né, pessoal? Aqui, ó. A gente veio de lá, né? A gente veio de lá. Ó. Eu fiz esse caminho aqui, né? Cadê... Eu passei de baixo. É. Eu vim naquele... Naquele caminho ali, né? Eu vim de lá. Eu tô aqui, ó. Aqui. Não vai dar pra me ver mais. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu vou aqui, ó. Tô aqui, ó. Olha o carro aqui, ó. Tô sentado dentro do carro, né? Então, eu vim de lá. Aí, eu vim trazendo o drone aqui. Passei. Nessa trilha aqui, ó. Nessa... Estradinha aqui. Vou tirar o zoom. Aí, eu vim descendo, né? Eu vim descendo aqui e entrei no meio do mato aí, ó. Peguei trilha com o drone. Fiz trilha mesmo. Aí, pessoal. Olha que maravilha, ó. Show de bola, hein? Vamos descendo aqui devagarzinho? Vamos descendo aqui, ó. Ó, ó, ó. Tranquilamente, sem correr. Sem dar muito comando. Prestando bastante atenção. Né? A gente vai... Fazendo aquele clássico voo exploratório. Olha aí, ó. Desviei ali. A gente vem aqui bem devagarzinho. A gente vai apreciando a paisagem. Olha isso aqui, olha. Isso aqui é um copinzeiro ou um formigueiro, hein? Que legal, meus amigos. Olha aí, ó. Com o drone a gente consegue acessar, né? Olha aqui, pessoal. Que legal, olha. Vamos dar uma olhadinha aqui de mais perto, olha. O que vocês acham que é isso aqui, hein? Copinzeiro? Formigueiro? Pô, toque de algum outro animal aí. Um buraquinho ali, ó. Será que tem cobra aí dentro? Ixi. Deixa eu ver se essa cobra dá um pulo aí, pessoal. Cobra ataca drone. Você já viu isso aí? Eita, nóis, hein? Aqui do lado, ó. Tem que ficar de olho, ó. A gente tá fazendo movimento de óbita, mas sempre ficando de olho que, ó. Tem um obstáculo do meu lado, né? Então aí tem que tomar cuidado pra não esbarrar o drone aí. Pra não ficar muito entetido, né? Olha aí, ó. Então aí a gente tem que fazer movimentos bem. com bastante cautela aqui. Então, meus amigos, olha só. Tem mais alguma coisa aqui, ó. Vamos dar uma exploradinha rapidinho aqui. Quando tem espaço, pode dar um pouco mais de comando, né? Aqui, ó. Tem espaço, não tô vendo nenhum obstáculo na frente. Apesar que tem galhinho que ele fica quase transparente, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado, porque... Olha, esse aqui é maior, hein? Ó, esse aqui é maior. Parece que é formigueiro mesmo, né? Olha aí. Olha aí, pessoal. Formigueiro, né? Que show, hein? Natureza dando um show aí, ó. Uma bênção na vida da gente, né? E é gostoso, gente. Vem pro lugar desse. Suar pulo. Se respira um ar. Um ar pulo, né, pessoal? Eu já dei uma olhada naquilo ali, né? Passar mais baixinho, que a gente aproveita mais a... Paisagem, né? Olha aqui, ó. Ah, esse aqui é diferente, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só. Esse aqui parece até aquela casinha de onde barro, né? De passarinho, né? Vamos dar uma olhada aqui do lado. Esse não tem nada. Aqui, ó. Sempre dá uma olhadinha pro lado, né? Não tem nada. Vamos baixar aqui de novo. Pra ver se a gente pode fazer um movimento lateral aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Tá pertinho na grama, ó. Sempre com muita atenção. Olha aí, pessoal. Parece aquela casinha do passarinho, né? De onde barro, olha. Tem até uma entrada bem estilosa, né? Que bacana, hein? Deixa eu ir voltando aqui com o drone, tá? Foi um breve exploratório aí. Vamos voltar baixinho? Vamos voltar bem baixinho aqui, ó. Vamos voltar baixinho. Vamos voltar por outro caminho? Deixa eu ver aqui. Vamos pegar esse caminho aqui. Vamos pegar esse caminho aqui. E a gente vai fazendo o seguinte. Vamos colocar aqui o drone um pouquinho mais alto por causa do sinal. Isso. Nessa altura aqui. Não vou subir muito, não. Pra não perder. Né? A característica aqui principal desse tipo de voo. Pra exploratório, né? Aqui a bineda tem muito... Muito trânsito. Então vai fazer barulho toda hora de moto passando, carro. Olha aqui, pessoal. Erosão aqui, olha. Que doido. Que doido. Olha aqui, olha. Erosão, olha. Erosão, né? A chuva... Quando a água tá correndo aí, forma aí. Desgasta o solo. Ainda mais que essa parte que não tem raízes, né? É preciso ter raízes, meus amigos. Nós precisamos, né? Ter raízes aí. Profundas. Para ficarmos firmes aí diante das dificuldades da vida. Sermos fortes e corajosos, né? Como a palavra de Deus diz aí pra gente. Ser forte e corajoso. Olha aí que beleza, olha. Firme na rocha, né, meus amigos? Firmes na fé. Firmes em Cristo. Somos mais vencedores, viu? Não duvide disso. Já tô chegando aqui com o drone, né? Cheguei até um pouco mais alto. Mas é pra finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fazendo esse voo pra vocês aí. Que me acompanham. Muito obrigado, tá? Mais uma vez aí de coração. Olha eu aí, ó. Deixa eu chegar aqui de lado. Beleza, pessoal? Gostou? Deixa um like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá? Olha a gente aí, ó. Deus abençoe, tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto. Valeu. Vamos finalizar com o zoom out aí, ó. Fui. Tchau. Pá, pap, pap, pap. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.